Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Essa categoria aqui, gente, modo online é Sport Light. O que que acontece? A gente aqui, ó, restrição, Porsche 911 GT3, todo mundo só pode entrar com esse carro 2016, o ID máximo é 800, tá? Só tipo assim, se você não tiver nível do seu carro, você vai ter que ficar andando aqui até subir o nível dele pra você colocar as peças. Tá muito da hora isso aqui, eles sempre vão mudar isso, tá muito top. Deixa eu mostrar as peças que eu coloquei, escapamento de corrida, válvulas, redução de peso de corrida, largura de pneu traseiro, coloquei esse estilo de aro, transmissão de corrida, diferencial de corrida, para-choque do Forza, a tunagem eu deixei nessa configuração de pressão, escala de marcha eu deixei nessa config aqui, alinhamento, barra estabilizadora, né, como ele é um carro que sai de traseira, a traseira aqui tá mais flexível do que a dianteira. Molas eu deixei nessa configuração a altura do carro um pouco alto pra não pegar no chão, amortecimento nessa config aqui achei interessante, geometria eu coloquei um pouquinho mais de estabilidade nele, tirei toda a pressão aerodinâmica da traseira, tá, ele vai sair mais de traseira, porém ele vai ter um pouco mais de aceleração. Freio nessa configuração, diferencial nessa config, deixei a desaceleração alta porque eu vi que quando eu solto o acelerador de uma vez, ele meio que quer sair de traseira, porque uma das rodas desacelera muito rápido, né, então eu diminui essa velocidade de desaceleração, coloquei 30%. Dá pra gente ver a aceleração GS lateral desse carro, a 97 1,35 e a 193 1,46, dá pra gente saber a média de um carro bom classe S, mas não dá pra gente comparar com outros carros porque esse carro corre sozinho na categoria que a gente tá correndo. Qualify, bora, não dá tempo não. Vamos lá, Porsche, vamos fazer o Qualify. Pois é, ele mexeu, eu compartilhei a tunagem, ele mexeu na minha suspensão. Muga tá saindo um pouco de traseira, mano, é Porsche, né, se você não tiver o controle total do carro e achar que vai andar sozinho, não vai dar não. Ele tá com pneu esportivo, né, o pneu original dele é esportivo, não coloquei pneu de corrida não. O controle já me avisa, ó, vou sair de traseira, eu já solto um pouco o acelerador, ganhei 200 milésimos nessa curva aqui. Opa! Tá top a zebrinha, cara, que você pode subir nela tranquilo. Ah, muito rápido aqui, mas ainda bem que deu pra segurar. Vamos ver na corrida. Essa aqui é a curva Grandoke, que a menina tanto fala. Que você não precisa frear. Vamos ver, acho que é pneu, hein, gente. Hum, acho que é pneu. Ah, não tancou não, viu? Acho que é... Deixa eu ver aqui. Ele tá com pneu... Gente, tem que pôr pneu de corrida no carro. Tirar a redução de peso e colocar um pneu de corrida, porque os caras virou... O cara virou quanto aqui? O cara virou 16, 2, e eu virei quanto? 16, 6, né? Vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue melhorar aqui. Durante a corrida, né? Vamos lá. A gente tá na posição não muito favorável. Esse lado aqui é perigoso, ó lá, ó. O que esse cara tá fazendo, moço? Fechando a gente? O que é isso? Pera aí, misera. Pode ser que ele virou 400 milésimos mais rápido do que eu, porque ele colocou pneu slick de corrida no Qualify, aí esse pneu slick é mais rápido, só que ele tem que usar o pneu médio aqui na corrida. E eu vi que a diferença de aderência e de, principalmente, durabilidade do pneu médio pro pneu esportivo que eu tô utilizando aqui no modo online, a diferença de tempo não é tão grande e eu posso colocar mais peças que tem mais potência. frena, 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 sozinho. Eu reinstalhei o jogo pra me ver se ele melhora em questão de otimização, entendeu? Eu tô jogando com tudo no médio agora. Escala de renderização tá no ultra. Eu acredito que deu uma melhoradinha, né? Será que o nosso carro é ruim de Qualy porque não tem pneu e é bom de corrida? Mas o carro daquele cara ali tá brabo, hein? A gente tem que estudar mais o nosso carro, hein? Tem que estudar mais o nosso carro. Errei feio aqui, feio. Lembrando que pra compartilhar a tunagem, lá onde você tá fazendo as configurações, tem a opção de gerenciamento. Você pode salvar ou salvar e compartilhar pra outras pessoas baixarem a sua configuração. E pra você pegar essa configuração que eu tô usando aqui, você tem que tá no mínimo o nível 25, que é o nível que libera todas as peças do carro pra você baixar a configuração. E pra baixar a configuração, lá no menu do jogo onde você seleciona o carro, minhas tunagens, gerenciamento de configuração, você coloca lá o nome do criador, que no meu caso, se você quiser testar esse carro, é FRF MUCA. O interessante dessa categoria e esse modo aqui, é que você tem que ficar testando as peças que você coloca no carro, e andando na pista, e comparando com os outros jogadores que estão correndo. Eu tô na dúvida se eu uso o pneu de corrida, ou deixo o pneu original, e foco em potência. Bora, traz ele. Então eu consegui acompanhar, pelo menos. Como eu jogo no controle, velho, do Xbox, questão de configuração de volante e outros controles aí também, eu não sei resolver não, hein? O carro do cara também tá saindo de traseira, deve ser característica de Porsche, né? Pneu, pneu já era? Temperatura do processador na casa de 90 graus, tá bom? Eu comprei a... Mantenha a calma e pega o vácuo. Wire cooler, né? A gente fez uma vaquinha aqui na live aqui, graças a Deus, pessoal, e deu uma força. E a gente comprou o wire cooler. Mano, o pessoal tava me perguntando aí, nunca tem que colocar a transmissão AWD nos carros no Fuso Motorsport. Não, meu querido, não precisa, tá bom? Não precisa fazer isso. Não faz isso, não. Bora, 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 bora. Tem um cara saindo do box agora. Obrigadão, hein? Só um minutinho que agora eu respondo. O cara pegou o vácuo, hein? O cara pegou o vácuo. Pegou o vácuo, essa pista é louca, hein? Essa curva aqui eu não acertei ela uma vez. Eu tirei aquele delta que fica no canto e tal. Mano, eu achei feio demais aquilo. Acho que o Forza deveria melhorar essa imagem. Ficou muito poluída. Achei muito poluída. Não gostei daquilo. Ela é informação muito importante. Só que, nossa, é feio demais. Agora, outra coisa que eu não gostei foi que as voltas, né? Que, por exemplo, volta 2 barra 3. Ela fica quase no meio, né? Fica quase no meio. E aí, tipo assim, pô, tinha que ficar lá no cantinho, né? Tá 88 graus o processador. Mas eu vejo o pessoal dizendo aí... É porque, assim, eu tô usando o cooler original, tá? Aí, quando eu colocar o cooler mesmo top... Aí, eu acredito que ele vai bater, é... Se bater 60 graus jogando o jogo, pra mim, tá ótimo essa temperatura. Só um minutinho que já, já eu respondo vocês. Ih! Já, já. Última volta aqui, ó. Em Granwalk. Granwalk. Acertei ela agora. Ah! Será que não é fazer uma versão 2 dessa tunagem aqui? Eu vou ver essa traseira desse carro aqui, ó. Tá muito instável nessa parte da pista. E aí, troca o pneu ou deixa do jeito que tá? Virou a mesmo tempo, né? Do cara aí. 1515 lá. O restante virou 16 até o sexto lugar. Lá vem essa mulher com essa conversa fiada dela, cara. Vamos colocar aqui combustível pro Qualify. Eu não tenho um pneu slick, né? Pra virar a volta rápida aqui. 7 minutos eu vou logo pro Qualy, gente. Concordo. Essas pistas sictícias, elas... São as melhores que eu já joguei no Forza na história. Dá um ataque em qualquer uma dos Forzas antigos. Não, tem uma do Forza 4 que é estilo aquela Granwalking lá. É estilo Hakone. Nossa, eu freiei muito tarde ali. Acelerei, quer dizer. Começou a sair um pouco de traseira. Eu acho que é porque a barra estabilizadora a gente aumentou, né? Ah, não. Eu sei porque ele tá saindo traseira. A gente tirou a pressão dinâmica, né? Da roda traseira. A gente tirou a pressão dinâmica, né? 15.9. Tá usando qual controle? De Xbox. O online tem crossplay? Tem crossplay. PC, Xbox, xCloud, Super Nintendo, tudo. Mano, gostei dessa categoria aqui, tá? O problema é upar o carro. Tipo assim, é melhor ficar num rivais Até chegar no nível 25 Porque senão o pessoal não deixa você jogar não O pessoal que fica Batendo em você, aí o seu nível De segmento não dá 10 pontos Dá um só, porque alguém te bateu Depois desse campeonato que eu vou sair Vou chamar o 6, aí nós entramos A turnagem já tá pronta mesmo? Mas eu tenho certeza, alguém vai me matar Na primeira curva, né? Isso é fato Aqui tem crossplay, né? Tem Roda tudo, só menos Super Nintendo Bora Cortou o giro aqui, cara O Forza tá mexendo na minha escala de marcha também, é? Ó, sabia, sabia Eu sabia que eu ia tomar bicuda Corre, gente Corre, porque até a segunda volta é só porrada 23 é na sala Se começa a sair de traseira É até bom jogar uma marcha Opa, beleza? Mano, tá da hora A gente focou em tunar esse Porsche aqui É... Eu tirei toda a pressão Na dinâmica da traseira dele Compartilhar a tunagem dele já, tá? Tá compartilhada Ó o bichinho arisco, viu? Mas é massinha Nossa, FPS agora tá Tá me trolando, hein? Nossa, essa zebra aí Não sobe nela, não Agora eu vou sair aqui Vou convidar todo mundo de novo Tirei a pressão Ah, eu tirei a pressão A área dinâmica dele Às vezes ele aumentou Até a aceleração Da primeira marcha Por isso que ela ficou Tão bruta Na largada ali Não pode deslizar tanto Obrigado Quem tá seguindo Muca, eu quero virar esse tempo Nessa pista aí Olha o traçado E olha Pegar a tunagem E faz igual Pronto Não que eu mostro Muca é pro play Olha a volta que ele tá virando Coisa linda, hã? Se vier os caras Que me ensinou Jogar isso aqui Rebenta Arranca é dois segundos Ah, essa pista aqui Ela tem que ter no jogo Né, cara? Ih, vou tomar punição A penalidade total de tempo Foi de meio segundo Trezentos milésimo Eu não tá vindo Ai, os caras te arrebentam Ah, essa menina besta Mano, por falar nada, velho Esse cara é otário Esse cara é otário demais Mano, esse jogo aqui A comparação de peças Tá bugada, tá? Tipo assim Se eu entro lá Na configuração de aprimoramento E troco uma peça Desse carro aqui Quando eu saio Nos outros Forza Ele mostra pra mim O que melhorou E o que piorou Pra gente fazer uma comparação Pra ver se vale a pena Trocar aquela peça, né? Esse jogo aqui Não tá mostrando Não A diferença Eu espero que Tenha arrumado isso Eu vou testar depois Pra ver se tem diferença Ou não Vamos lá Volta 4 Tô sozinho aqui De dia Clima de boa E eu tô sentindo Um 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 stunting Aquela otimização Cansada Não E o massa É que o FPS Ele dá umas Uma estrela Na curva, né? É porque A física desse jogo Cara Esse jogo Tá me lembrando Sabe o que? A Seto Costa Competizione No lançamento Pensa num jogo Pesado Até hoje Ele não roda No Xbox One Mano O jogo Não tá bem otimizado Não E esse jogo Aqui É o jogo De corrida Que tem mais Pontos De 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 toque Do pneu No solo Do que os outros Forza E tem mais Ponto de toque No solo Do que o Y-Racing Aí eu acho Que essa Física toda Desse jogo Deixou o bagulho Pesado demais Aí os caras Mano Série Série X Não vai rodar não Nós vamos ter Que dar um Downgrade Aí Esse cara Vai cair Matando Mano Eu tô jogando No baixo Tudo no baixo Tudo Tá bonita Ainda Essa bomba Quase que eu vou Pra fora Da pista Ali É bom subir Nessa zebrinha Quanto mais Quanto mais Você sobe Naquela zebra Melhor Você sair Nessa curva Ué Tinha um cara Lá do lado De fora Da pista Tem retardatário Com quantas voltas Cinco Seis voltas Ué Outra coisa Outra coisa Que eu não gostei Esse negócio De não poder Chamar um amigo Quando você Tá na sala Olha lá O cara Morrendo O cara Segura De tá Uma pessoa Competindo Aqui com a gente O cara Entra Pra atrapalhar A sala Mais uma volta Ah não né Câmera interna não É O menino Às vezes o pessoal Fala pra não colocar Nessa câmera aqui Pra olhar Eu Jogando no controle Eu não gostei Desse volante Girar demais Não Espera aí Satã Pronto Terminando aqui A corrida Vou chamar a galera Pra gente ver Se aumenta a dificuldade Porque Tá de boa Tá de boa O CP Você ganha Quando você Vai andando Na pista Você ganha Pontos de CP Entendeu? Quando você faz Uma volta certinha Sem sair pra fora Da pista Andando dentro Da pista Sem bater ninguém Você ganha CP O CP serve Pra você Comprar as peças Só que pra liberar As peças Seu carro tem que Tá no mínimo No nível No nível 25 Você libera Todas as peças Aí se caso Você não tem CP Pra comprar peça Aí você tem que Andar com o carro Até ir acumulando CP Porque as peças São caras Em nível de CP Vamos lá Agora eu chamei A galera A gente vai ver A real performance Do carro Mano Pelo que eu tô vendo Não vai dar tempo De nós fazer Treinar não Tá? Peraí Toda hora eu vou Na turnagem Tá compartilhada A turnagem Gente Tá mostrando O 0-0 Ali Cara E aí Pô Vé Quantos Quantos litros De gasolina Eu coloco Tá bugado Já era O meu Falou 16 O Queiroz Olha lá Combustível Pra 5 voltas Não Tem que tomar cuidado Soltar o freio De uma vez Carro desequilibra Tudo É um Simcade Tá? É um Simcade Os cara Que é de fora Ah Não sei o que É muito arcade Não sei o que Mano Na hora que pega o jogo Bota na mão Pra jogar O cara vê Como é que é o negócio Não é à toa Que a galera Do iRace Só elogiu Galera Da Ceto Costa E da gringa Elogiando Pra caramba Se soltar Demais O acelerador E já sabe O diferencial Vai destravar Muito rápido Tem que soltar Devagar Aí O P Já era Mano O jogo Sem vergonha Eu tava jogando Com gasolina Faz diferença Essa quantidade De gasolina E perdi Tempo Total Essa curva Aqui Tem que fazer Ela aberta Que se não O carro Sai muito De traseira Tá muito 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 Os carros Aqui Esse aqui É o Forza Da aderência Mano Esse aqui É o Forza Motor Sport Da aderência Tá O Forza Me tirou Velho Porque tipo Assim Ele não me mostrou A quantidade De combustível Agora só tem Pra uma volta Jogo doido Tu fez a primeira volta Eu tirei Tu fez a segunda Eu tirei Mas olha a quantidade De combustível Que eu tô Pô Pelo amor de Deus Tava combustível Pra 5 voltas Vamos lá Eu não sei Cara Se compensa Deixar pneu De corrida E Ter mais aderência Ou Deixar o carro Com pneu Original E mais Potência Eu tô Nessa dúvida Mano Eu troquei O Air Cooler Do meu Processador Eu usava O cooler Original No meu AMD 5600 Cara Tava batendo 93 graus Jogando Forza Tá E agora Ele tá Batendo No máximo 65 Jogando Forza Testando Benchmark Tá Muito Bom Tá Quem quiser Ver Tá lá No meu Instagram O link Do Instagram Tá na Descrição Aí Beleza Qualquer Coisa Segue lá Pra nós Trocar uma ideia Fui fechar Um O outro Passou Caraca Essa foi Doida Calma Breno Calma Breno Dá um jeito Passar O Alex Nossa Quase Quase Que eu Dou Uma Porrada No Alex Eu 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 sabia Que o Breno Só tem Aderência E Colocou Pneu Sleek No Qualy Colocou Pneu Sleek De Corrida No Qualy Fai Aí Virou Uma Volta Boa Meu Carro Tava Pesado E Com Pneu Original Eu Acho Que Não Precisa Colocar Pneu De Corrida Eu Acho Que Não Precisa Que A Diferença Na Reta É Muito Grande Tem Que Testar Né Por que Eu Gotei Um Combustível Para Duas Voltas Esse Jogo Tá Bugado Só Só Para Duas Voltas Gente Socorro Menino Menino Não Acredito Mano Gente O O Que Aconteceu O Carro Tem Um Combustível Para Uma Volta Ah Não Tô Acreditando Nisso Não Mano Vou Dar Pune Seca Cara Tá Bugado Cara O Bagulho Ele Que Mostra Ali Ó 2% De Combustível Esse Carro Tá Ah Não Tá Acreditando Não Véi Ah Capetá Tá Sabe Fazer Mim Que Jogo Bugado Véi Ó Joguinho Identificou Um vazamento De combustível No carro Eu Não Acredito Que Esse Carro Vai Dar Pan Seca Não Eu Não Tô Acreditando Nisso Não Você Tá De Brincadeira Com Migo Véi Mano Que Jogo Mais Zoado É Esse Véi O Carro Morreu Ó Véi 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 Véi